Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação, saudações rubro-negras, tim-tim. Hoje é com água, literalmente. Vamos falar, né? Vamos falar sobre o papelão de ontem, Flamengo 0, Grêmio 1, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, vigésima primeira, sei lá, acho que eu me perdi. Não vou me prolongar muito não, vamos ser bem básicos. Acho que o time, ao mesmo tempo que está com a cabeça focada no jogo de quarta-feira contra o Barcelona, não jogou tão bem ontem, a escalação foi, acho que realmente na cabeça do Renato, foi o que era de melhor, que a equipe quis colocar, só que não fluiu. Só tem um pequeno porém. Eu acho, e o jogo de ontem ficou um tanto quanto provado, que o Renato, ele tem uma ideia que, assim, ele é um cara previsível. O Felipão viu o jogo de quarta-feira, viu como é o estilo que o Flamengo joga atualmente, fez o seguinte, vamos anular o que o Flamengo tem de melhor, que são as jogadas pelos flancos. Tanto que o Michael, de um lado, e o Everton Ribeiro, do outro, não jogaram bem. Mas não tiraria o Everton Ribeiro, por exemplo. Ele realmente... E, cara, o Vitor, o diminutivo de Vitor, no lugar do Arrascaeta, esquece. Prefiro pensar que realmente o jogo de ontem foi um acidente de percurso, assim como foi contra o Inter, e que possamos, quarta-feira, passar como um rolo compressor por cima do Barcelona. O Flamengo, quando toma um gol primeiro no jogo, ele realmente sente muito. Esse é o problema. Depois ele fica completamente atordoado, sem saber como reagir a esse fato. Vamos às atuações individuais. Para mim, Diego Alves foi o melhor do jogo, porque, indiretamente, participou de um lance peculiar. Foi a defesa de um pênalti. Pênalti do Borra. Isla está numa fase horrenda. Está mal. Mateusinho pede passagem, literalmente. Realmente não é... Por mais que o Isla seja o cara tático para a equipe, a fase dele não colabora, e a torcida pegou no pé, então não adianta. Tem que sair mesmo. Rodrigo Caio voltou bem, mas ainda está um pouco fora de ritmo. Léo Pereira teve uma atuação ruim. Não gostei do Léo Pereira ontem. Achei que teve algumas falhas individuais. Renê também fora de ritmo completamente. Entendo que seja o reserva direto do Felipe Luiz, mas se você teve a oportunidade do Ramon ter tido um belo jogo contra o Palmeiras, poderia ter mantido o Ramon na lateral esquerda. Arão básico. Andréas. Esse precisa um pouco mais de tempo. Ainda acho que não merece ser titulado do Flamengo. Não vi nada demais no Andréas ainda, para mim. Ele é um jogador que é bom jogador, mas para o time ainda não está acrescentando nada. Diminutivo de Vitor. Disparado ou pior em campo. Não quero nem comentar a respeito desse cidadão. Joga nada e quer massagem. Everton Ribeiro. Jogou mal, mas não tiraria ele, porque mal bem era vida inteligente no meio campo do Flamengo. Michel e Gabigol. Vou juntar os dois no balanço, porque realmente ambos tiveram uma partida bem ruim, bem abaixo da média. E o Renato, como já disse, acredito que foi a segunda pior partida no comando técnico dele. Renato, só peço que você faça uma coisa. Não seja tão previsível como você tem sido. Eu canso de falar nas lives onde eu participo, nos bate-papos, que temos titulares e reservas. Mas temos que ter variações. O Andrés não pode ficar completamente focado em ser o substituto do Diego. O Vitinho não tem que ser o substituto imediato do Arrascaeta. O Everton Ribeiro não tem que ter o Kennedy como substituto. Você tem que ter uma variedade de jogo, porque o elenco você tem. Você não falou que com 200 milhões você faria um time melhor do que o do Jorge Jesus? Quero acreditar nisso, tá ok? Muito obrigado a todos, esses novos seguidores do Instagram, os novos inscritos no nosso canal do YouTube. Vem pra lá, galera. Dá o like, compartilha as nossas lives, compartilha os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo a todos pelo carinho com esse grande rapaz aqui que vos fala. Tenham todos uma boa semana. Até o próximo vídeo na quarta-feira à noite. Espero que sejam mais felizes, com certeza, porque o jogo de quarta-feira é muito importante. Valeu, galera? Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus e... Saudações, rubro-negras. Abraços! Abraços!